Oi, eu sou a Jéssica, estou no último ano de licenciatura em matemática da Unesp de Guaratinguetá. Bom, como ele é um curso de licenciatura, ele abrange matérias tanto de cálculo como pedagógicas, e ao final da graduação o aluno vai poder ministrar aulas tanto para o ensino fundamental 2 como para o ensino médio. Aqui no nosso campus nós temos alguns projetos como o PIBID, o Núcleo de Ensino, Iniciação Científica, onde o aluno possa estar participando e desenvolvendo projetos que ele goste. Além desses projetos, que muitos veem como uma bolsa auxílio, aqui no nosso campus nós temos alguns auxílios de permanência, como a moradia, o auxílio socioeconômico, auxílio aluguel, que ajudam o aluno a se manter na faculdade. Então, para você que quer vir aqui para Guará fazer o nosso curso de licenciatura, além de você se formar nesse curso maravilhoso e poder atuar nas diversas áreas dentro da educação, aqui no nosso campus nós temos a área de pesquisa em dinâmica orbital. Então, a área do licenciando é muito ampla, é um leque gigantesco que a gente pode atuar. Então, vem para a Unesp de Guaratinguetá! 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 A Unesp de Guaratinguetá!